Jerry Seinfeld recusou várias ofertas, para reviver a série em formatos diferentes, permanecendo fiel ao fim da série original. Muitos fãs tentaram identificar os locais reais de filmagem em Nova York usados na série Seinfeld frequentemente, desafiava as convenções narrativas tradicionais das sitcoms da série muitas vezes, mostrava as consequências hilárias de pequenas mentiras e enganos. O apartamento de Kramer era frequentemente usado como um local de encontro para os personagens. Os personagens muitas vezes, enfrentavam dilemas morais e éticos, mas quase sempre optavam pela opção egoísta. O termo strincage, encolhimento, se tornou conhecido por causa do episódio da série, em que